Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um corte. Vamos reagir a mais um vídeo aqui do Revista Oeste. Mais uma vez com aquele resumão da semana, semana badalada no cenário político, muita coisa acontecendo. Visita do Macron ao Brasil, teve aquele álbum de fotos, né? E foi tirada ele e o Lula, como é que chama? Aquele book que fala, né? Isso, teve um book de fotos pra mostrar, né? Pra mostrar, pra gerar aquela narrativa para o pessoal do L, né? Pra não falar outras palavras, né? O pessoal que acredita em qualquer coisa, acredita em picanha, Acreditou na cervejinha geladinha com picanha no final de semana Fechando aspas para o ex-presidente, ex-presidente não, né? Para o atual presidente Lula, né? Nós vamos voltar a comer uma picanha e uma cervejinha no final de semana Palavras do Lula que até agora ninguém tá participando A gente sabe quem tá participando, né? Não é o povo que tá participando Tem muita gente, mas não é o povo Vamos falar sobre a fuga de Mossoró Recapitulando aqui, rapidamente 14 de fevereiro, ali, o carnaval terminando Dois presos de alta periculosidade O nome deles é o seguinte Rogério da Silva Mendonça, de 35 anos Conhecido também como Querubim Ele tem uma suástica tatuada na mão Não tem asa? E Deibson, Deibson Cabral, nascimento de 33 anos Conhecido como Deibinho ou Tatu Pois bem, velhos conhecidos aí do sistema prisional São ligados ao Comando Vermelho que atua, né? O Comando Vermelho tá presente em 13 estados do Brasil A segunda maior facção criminosa em ramificações no Brasil Só perde pro PCC E, evidentemente, também no Rio Grande do Norte Um estado pequeno E onde divide Tem uma guerra, na verdade, de poder Com o Sindicato do Crime Que é uma dissidência do PCC Olha, esses dois anjos Eles têm condenações Que vão de 74 a 81 anos Por tráfico de drogas Assalto Organização criminosa E homicídio E aí o que aconteceu Pois bem E aí o que aconteceu No dia 14 de fevereiro Segundo o ministro Ricardo Lewandowski Da Justiça e Segurança Pública Recém-impostado na época Ele disse que nessa época Os guardas, eles ficam mais relaxados Porque é carnaval Folias, iriguidum Lá vai Tem micareta E o Rio Grande do Norte E o Tatu e o querubim Eles se aproveitaram deste momento Fizeram um buraco Atrás da luminária Da cela E escaparam pela tubulação De ar e de água Saíram da tubulação Caíram no pátio de sol do presídio E acharam um alicate Quem nunca, né? Acharam Tinha um alicate Para eles cortarem A cerca, o alambrado Cortaram e fugiram As câmeras de segurança Tinha 160 câmeras Gente, não estavam funcionando Acontece A gente só tem imagens da Embaixada da Hungria Mas as imagens do presídio de Mossoró não tem Estava escuro Então, as poucas câmeras que captaram algo Tem pouquíssima nitidez Diante disso O ministro Ricardo Lewandowski Decidiu ir a Mossoró Penitenciária Federal de Mossoró Inaugurada em 2006 Tem aí o meme que circula na internet Ali as imagens da Embaixada da Hungria Temos Aí, imagens do 8 de janeiro Não temos O Ministério da Justiça Presídio de Mossoró Não temos E aeroporto Leonardo da Vinci Em Roma Que o Carlo Caut Acabou de descrever a cena Não temos Mas bem, voltando O ministro Ricardo Lewandowski Reuniu uma tropa de 600 homens Sendo 500 policiais Mais agentes de inteligência Polícia Federal Polícia Rodoviária Federal Guarda Municipal Polícia Militar do Rio Grande do Norte Apoio da Polícia Militar do Ceará E a Força Nacional de Segurança Que chegou num comboio com 20 carros Cães farejadores Que foram enviados de outros estados do país Drones Helicópteros E eles vasculharam um raio De 15 quilômetros Da peritenciária de Mossoró Não acharam o tatu e o querubim Não acharam Eles foram vistos Numa zona rural Chamada de Barahuna Que fica no Rio Grande do Norte Tem 28 mil habitantes Tem cavernas Tem mata fechada E eles foram avistados lá Dizem que um deles estava mancando Portanto não podia correr Ficaram perambulando por lá E depois de 45 dias Agora Agora A Força Nacional Não será renovada A presença dela lá Portanto já foram embora E os 500 homens Também vão embora Permanecerão alguns agentes Só E os danadinhos Do querubim Do tatu Não foram encontrados Até agora Primeira fuga De um presídio federal Da história Carimba Que é do teu governo Lula Parabéns ao ministro Ricardo Lewandowski Aliás Tem uma cena Que um drone captou A movimentação deles Mas o drone caiu Isso não aconteceu Na Netflix Isso não está nos cinemas Isso é O puro Suco De Brasil Minha cara Fabiana Barroso Eu estou achando Que eles acharam Os portões De Ratanambá Estão lá Ministro Vá procurar Em Ratanambá Porque Gente Não dá Para explicar Não dá Não dá E eu fico assim Muito Assim Eu não sei Vou perguntar Para o nosso italiano Aqui O que que Falariam lá fora Se eu falasse assim Olha O querubim E o tatu Se escapuliram E o Ministro da justiça Que já foi Ministro do supremo Disse que É normal A galera Relaxar no carnaval Gente O Brasil É uma piada Feita Pronta E tem gente Ainda falando Que na insistência Falou que foi Uma ótima Operação Do Lewandowski Você tem que Receber Algum dinheiro Para falar isso Viu Desculpa Não tenho provas Mas tudo leva a crer Que não tem como Falar isso de livre E espontânea vontade Onde foi bem aqui Gente Cachorro Não conseguiu É porque Não tinha nem rastro Cachorro Ninguém me engana Homens Eu não sei Mas eu gosto Do trabalho da polícia Mas cachorro Gente Que que é isso Querubim tinha asa E o tatu Realmente foi para baixo Da terra Que coisa é essa Essa cipereirei agora Ele é manco ainda Bom vamos lá Flávio Como eu disse Isso parece Hollywood Aqueles filmes de 1990 Não parece Imagina Imagina O Hollywood é coisa chique É só Mas imagina Imagina o presidiário Andando dentro da tubulação Aí ele sai no pátio Isso parece filme Ele acha um alicate Não é em Hollywood É em desenho Na Luna e Túneis Eu já vi isso No pica-pau Eu já vi esse negócio O cara vai preso Lá aparece o cara Com uma colher E fala Começa a cavar Exatamente Em desenho animado Eu já vi O ministério da justiça Do Ricardo Lewandowski Agora Nem o Flávio Dino Conseguiu essas façanhas Agora o Lewandowski Ele assume E ainda essa desculpa Que ele dá Também é de desenho animado Porque eu nunca vi isso em Hollywood Em Hollywood Se você coloca isso num filme Qualquer roteirista vai dizer Olha Existe uma diferença Entre verdade e verossimilhança Isso não é verossimilhança Não tem verossimilhança nenhuma Ou seja Não parece ser verdadeiro Agora Quando a gente vem Para o reino da verdade Aqui no Brasil Você vê o Lewandowski Dizendo Os guardas estavam relaxados No carnaval Qual que é o recado Que a gente tem Ou seja Carnaval Páscoa Páscoa está vindo aí Tá gente Sei lá Qualquer feriado No Brasil É hora que os guardas Estão relaxados O que é relaxado Também né Tipo Ah não Estou meio cansado Aqui Vou tirar um coxinha Eu imagino os guardas Com a mãozinha assim Fazendo assim com a Com a gema Com a gema É única É única Explicação Nossa olha só Não é isso aí Também parece aquela coisa De roteiro mal feito De desenho animado Que você fala assim Não eles estavam andando Aí acharam um alicate De cortar né No meio do caminho Eu também Então quando eu estou andando Na rua assim Toda hora eu tropeço No alicate de cortar aço Cortar qualquer coisa Ó a gente estava no pátio Estava no pátio Sabe que parece aqueles Coisas Que videogame Mario Bros Sabe o que eu estou pensando Passando Sabe passando de nível Aí tem uns negócios Que você acha No meio do Zelda É Nossa Uma espada para lá É Uma espada para lá Só tem um detalhe Já que a gente gosta Evidentemente de tratar De uma forma mais leve Das notícias mais pesadas Desse Brasil Só as diárias Do pessoal da Força Nacional Lá Dos agentes É Um milhão e duzentos mil reais Foram gastos Só as diárias Vocês imaginam combustível De aeronaves Carros Deslocamentos Imagina o que foi gasto Em 45 dias Para não capturar Dois presos No pequeno território Putiguara Rio Grande do Norte É um dos menores Estados Do país Evidentemente o querubim Voou Eu vou me limitar Ao meu comentário Vou abdicar Do meu comentário E limitar A uma imagem Gadelha Mostra a imagem aqui Porque só tem uma imagem Que pode comentar Isso tudo Para explicar Cadê o tatu Porque só pode ser isso Tatu foi debaixo da terra E foi se escondendo Não é possível Mandemos polícia militar Polícia civil Guarda municipal Assim Exército, marinha, aeronáutica Só falta chamar a NASA E não sei A SWAT E os alienígenas Os marcianos E o tatu Não consegue Cadê o tatu Não, surreal Cadê o tatu E quando tem um drone Que pega alguma momentação O drone cai Não, assim Só pode Você tem um tipo de Não, eu acho que ele Cava levando óbvio Que diz que foi exitoso Porque pelo menos o drone Viu que eles estavam Viu ou morreu Dentro do estado Rio Grande do Norte Eles já não estavam mais Em Caxias do Sul Ou em Campo Grande Ou na Bolívia Entendeu? Na Punta da Leste Para acabar com a moral Da polícia Com o nosso dinheiro Eu só posso presumir isso Meu Deus Eu me pergunto Se dois fugitivos Que ainda estão com os uniformes Na prisão Porque achava o alicate Mas achava também Vestiário lá Tinha o negócio do Valentino Para eles vestirem Não sei Comida Comida Carro, avião Fiche do cassino também Não, porque assim Se os dois fugitivos Desarmados A pé Que saíram de uma penitenciária Imagina os sem sapatos Os caras não tem sapato Para correr no mesmo negócio Estão dando tanto trabalho Para basicamente Uma força policial Do tamanho de um exército Como é que esse país Não foi tomado ainda Pelo PCC Que anda com ponto 14 Não, porque assim Se temos um exército brasileiro inteiro No Rio Grande do Norte Imagina o PCC de verdade Ou a comando vermelho Ou o traficante no Rio O que eles podem fazer Armados até os dentes Como estão, né Mas eles estão armados E estão na justiça também Você tem que colocar isso Em consideração Sem contar que Supostamente Não Embora Não tem delação do PCC Que eles vão falar assim Olha, a gente tem um juiz A gente tem um, sei lá Um procurador A gente tem não sei mais o que Mas assim É a louca academia de polícia Do Stalin A gente tem um comentário É a louca academia de polícia Do Stalin Que virou a justiça brasileira Bom pessoal É isso aí, né Lembrei de uma piada Do tatu aqui Mais ou menos assim O advogado Um advogado Achou um tatu Aí pegou e falou Rapaz, vou levar esse tatu aqui Pra Pra mim Passar o Geral nele, né Aí Levou o tatu Colocou dentro do carro Parou numa blitz O cara pediu Pra ele abrir o porta-malas Tava lá o tatu E esse tatu aqui Aí eu Não, isso aí é De estimação Tá com nós Desde De pequeno Isso aí é de estimação Não, mas como que Não pode Quer ver Que é de estimação Eu vou soltar ele Eu vou chamar Ele vai vir de volta Isso aqui Tá com nós Desde pequeno Tô ruim de piada Mas vai dar pra você Entender Aí ele pegou o tatu Soltou o tatu Tatuó Se mandou No No Na mata Aí o policial Agora chama ele Chama o tatu de volta O advogado Que tatu Cadê o tatu? Que tatu? Não Tem tatu não Moço Cara Advogado Outro Não tem como Ele Piada é ruim Mas é boa Que tatu, né? Eeeh Semana, hein? Rapaz Tinha um alicate Então lá Tinha um alicate Alguém deixou Esse alicate lá, né gente? Alguém deixou Esse alicate lá Não faz sentido Ter um alicate Os caras simplesmente Achar um alicate lá Cortar E ó Dar no pé Alguém deixou, né? Tem até outra piada aí Que Não é Mas vai dar pra assimilar, né? O cara Que a mulher do cara Apareceu grávida O médico falou Que ele ia ser pai Aí ele falou Mas não pode, doutor Não pode Porque eu fiz aquele negócio lá, né? Vazectomia Aí o doutor foi explicar Pra ele Rapaz O cara era caçador Saiu pra caçar um dia Ele pegou o guarda-chuva Ao invés de pegar a arma Apareceu uma onça Ele mirou pro guarda-chuva Ele mirou com o guarda-chuva E atirou E matou a onça Mas não pode Alguém matou a onça No lugar dele É mais ou menos isso aí, né? Alguém colocou O alicatezinho lá Alguém colocou lá Ele foi lá Pegou Abriu E ó Deixaram Algum tempo Pra eles Deram tempo Pra eles Dar no pé, né? É O negócio foi Foi bem bolado, né? Estranhamente Porque não tem outra explicação, né? Gente Infelizmente Não tem outra explicação Vamos ler algumas notícias aqui Do Terra Brasil Notícia Regime cubano Que levou O país A fome extrema Da população Gente Isso aqui é algo que dói Quem já passou um pouquinho de fome Quem já sentiu fome Sabe Eu já senti É pra você dormir Assim Sem Sem Almoçar E sem jantar Parece que A barriga até gruda Lá no fundo E você não consegue nem dormir direito Porque Né? Você tá Com aquele oco ali dentro Tenta tomar uma água Faz uma massinha de trigo Mas não adianta É Engraçado Mas não é não É triste A fome A fome Ela é capaz De deixar qualquer um Qualquer arrogante Humilde Gente Qualquer um Pode ser a pessoa mais arrogante Do mundo Se ele passar uns 2, 3 dias De fome Ele vira a pessoa mais humilde Do planeta Rapidinho Rapidinho Ministro Toffoli derruba Decisão do TSE E precedente Pode abrir Caminho Para Elegibilidade De Bolsonaro Rapaz Será Será Que Bolsonaro Pode se tornar Elegível Novamente Uma coisa Eu tenho assim Quase certeza Né? Ele ganharia Porque muita gente Que fez o L Já desistiu do L Ganharia tranquilo E Se tudo ocorrer Dentro dos conformes Aí Quem ele indicar Eu acho que dá Para ganhar também Eu acho É um achismo Né? Não é uma afirmação Mas acredito Que ele ganharia E quem ele indicar Consegue ganhar Porque o O estrago Que está aí No país Aí É É um negócio Complicado Né? Deputada Da esquerda Perde ação Perde ação Sargento Bolsonaro Anda de moto Aquática Em Balneário Cambulhu E centenas De pessoas Cercam E acenam Para ele Eu fico imaginando O outro lá Vendo isso aqui Gente do céu Deve Até tremer O lábio Né? Pessoal Fico por aqui Não saia sem deixar Seu like Se ainda não é inscrito Ajuda a gente aí Ajuda a gente aí